Fala galera aqui, eu me chamo Bia, eu me chamo Nicolas, e hoje nós estamos trazendo aqui pra vocês no canal, como muito pedido, mais um vídeo do Pabolo. Hoje, redube rápidas 3, paródia, redublagem, velho, a gente já fez 1 e 2, se você tá chegando agora aqui nesse canal, meu amigo, meu amigo, vá maratonar porque a gente reage a muitos vídeos do Pabolo, do Death Note, de redublagem, muito voicemake, mano, um monte de voicemake, e ainda tem vários aí, ó, vá lá, que meu amigo, mano, é gargalhada garantida, então vamos ver, velho, quais vão ser os trechos do filme com essa redublada desse cara brabo. Aproveita e se inscreve aqui no canal pra não perder nada, né, deixa o like que ajuda muito nos acompanhando nas nossas lives lá da Rochinha, é todo dia, de segunda a sábado, a partir das 18, então, parte pro react. Então, galera, vamos lá começar. O link do vídeo original tá na descrição. Meu amigo, só vamos. Ei, barão, eu sempre quis saber um negócio. Por que tu quis virar piloto de avião? Pra superar meu maior medo. E é medo de altura de morrer sozinho. Mas tu sabia que um jogador de tênis, mesmo descalço, ele ainda é um jogador de tênis. Faz sentido. Faz sentido. Custa tu comprar um kit de maquiagem pra Marijane? Já tô cansado, dá pra vizinha me marcar todo dia e sorteio no Instagram? Sem vergonha. Você nunca vai me derrotar, Valdemar. Eu sou o maior bruxo da escola municipal de Hogwarts. Quer ver uma mágica? Uma mágica que vai te deixar derretido. É o meu beijo. Tifo, tifo, tifo. Quantos tifo deram? Triste, fodeu. Eu tô fazendo muito preparo, mocho. Você quer abrir o pau no teu bote? Não, aqui nem tem telefone. Me ligando na hora dessa, teu relógio não te diz as horas não. É do auspíciozinho. Não diz não, eu tenho que olhar. Ai. Ai, daquele padre que fica possuído. Meu irmão, tu gostou de ouvir mil horas seguidas de galinha pitadinha comigo? Agora eu vou ouvir mais mil horas de baby chá. Ai, perto do balcão. Tchau. Eu tinha esse CD. Já disse que é uma ótima cozinheira. Ah, mas isso não. Já que eu nunca disse, então por que tu continua cozinhando? Ai, ô. Ei, Maito. A cena. Pra tu ficar mais forte do que eu, né? Tu tem que abandonar a coisa que tu mais cobiça. Vou te dar uma dica aqui, ó. O que significa que esse é esse? Significa. Sai do bem! Eu sou fio com as égoas! Eu tenho a varinha das varinhas! Pô, mas não é isso, tu tem? Ai, eu vou passar. Espera aí, Dona Maria. Tá assim. É o marido dela, Chico Vídeo. Quem é? É o meu marido? É não. É o meu marido. Aquele filme do Logan. Que é o VIA? Comeram a galinha da tua mulher. Comeram a galinha da tua mulher. Ai, quem quer? É baixo. Só não sobe quem tu quer. É por isso. Comeram a galinha da tua mulher. Comeram a galinha da tua mulher. Tu conhece o Jubileu? Que Jubileu? Aquele que te comeu de trás do armário. Pê isso, mas não era o Mário. Pê isso, o Mário também foi. Eu tô tendo muito preparo, mancho. E aí, arrombado. Pê isso, mano. Tua tia tá doida atrás de tu, mano. Se tu não sabe bebê, tu não inventa, mano. Pra acabar, é morrendo, viu, Baito? Bebê não mata, não, mano. O que mata é a morte. Isso aí muito é falta de mulher, né, mano? Só na mão. Só se masturbando aí. Vai chorar. Pô. Ó, masturbação causa perda de memória. E outras coisas aí que eu não me lembro agora. Ai, você cai agora. Cara desenrolado, mano. Tá bem, Baito. Ei, mochule, falta aí. Bota comemorar, mano. Eu tô te achando meio triste. Mas vai ser pai, mano. Tá de alegria. É que eu tô pensando aqui como é que eu vou dar a notícia à Marijane. É de outra. A pasta de amendoim é feita com amendoim. Mas a pasta de dente não é feita com dente. Ainda bem, né? Ainda bem. Ai, Baito. Meu chapa, eu vou ter que ler tua mente. Pode ler, vai. A bairra. O que que será na mente desse cara? Comi o cu de quem tá lendo. Ai, Riosaco. Vamos fazer um churrasco? Eu entro com a linguiça. Pode ser? É, pode ser. Dá pra quanto, salgadinho? Isso daí é um real. Parcela? Até dez vezes. Tu tá querendo comprar um cachorro? Eu já tenho um cachorro em casa. Só que o meu nasceu sem focinho. Olha aí, bicho. Coitado do bichinho. Como é que ele cheira? Ele cheira mal pra caralho. Fede que sua porra. Toda vida tu passa aqui, conta aqui. Eu sempre me esqueço do teu nome. O teu nome é Beixola, né? Beixola. Cadê o Brux? Está aqui tua merenda, ó. Cafézinho com biscoitinho de bolacha. Tá bom? Eita, Alfredo. Tô baqueado, ó. Onde eu saí pra beber com o pessoal da Marvel e da Liga? Não lembro nem o que foi o que eu fiz. Pois eu lembro. Vida louca. Mais, gente. Bom, é isso, negada. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá o seu joinha e me siga lá no Instagram. Conheça a loja virtual do canal, pabolahistory.com.br. Todos os links estão aqui na descrição. Então é isso. Obrigado por assistir. Esse vídeo é bom. Valeu pela sua força psicodélica. Mais boa do que eu. Muita baitola, João. Vai lá participar, mano. Ai, gente. Mano, é cada dinheirinha que a gente não espera o que vai acontecer, mano. É um vídeo melhor que o outro, velho. Cara, é muito filme diferente que ele pega, né, velho? Até então, eu acho que nenhum se repetiu. Nem do 1, nem do 2, nem do 3. Do Redubi 1, 2, 3. Porque é muito filme. Até, na minha cabeça, até então, eu não acho que ele repetiu o filme. É, acho que não. É só, é específico pro Redubi 1, pro Redubi 2 e pro Redubi 3. No máximo é o Elio falando com o Kira. Isso, exatamente. No máximo, mano. É porque eu acho que é o padrão. Tem que ter, mano. Eu acho que é o rádio quando chega esses jogos. Cara, esse negócio do Elio e do Kira, mano. Eu acho foda. A gente já assistiu uns 3, 4 vídeos, porque, putz, se você não viu, vai lá conferir. Então, estamos finalizando e depois a gente vai trazer o Redubi 4. Beleza, então, galera? É isso. Estamos falando por agora e... Até a próxima.